A amasse tanto, curiosamente, uma canção construída à volta de um excerto, de uma das muitas cartas de amor de Fernando Pessoa, Ofélia Queiroz. É o CD, O Feminino em Pessoa, da pianista e compositora brasileira, muito recentemente já luso-brasileira, Patrícia Lopes, que os nossos ouvintes e espectadores já bem conhecem de outras emissões, justamente a propósito, logo dos passos iniciais deste projeto, quando ainda não existia CD. O que é curioso, no CD que tenho em mão, é que há o projeto O Feminino em Pessoa, que começou enquanto concerto no Brasil, naturalmente, foi andando o tempo e as visitas e incursões da Patrícia por Portugal, até entrar em cena e se fazer uma aproximação com um grande, grande nome da música popular de raiz tradicional e do jazz também português, Sofia Vitória. Portanto, no caso do CD da Patrícia, o espetáculo começou com um elenco apenas de artistas brasileiros, incluindo as cantoras, e o CD e os espetáculos em Portugal acabaram por ter a participação de Sofia Vitória, que entra no disco com a sua maravilhosa voz e a sua tão grande experiência pessoana, também uma vez que foi a primeira artista portuguesa a fazer um disco completo com a poesia e alguma da prosa inglesa de Fernando Pessoa. Nunca antes qualquer artista português tinha construído um álbum, um CD, apenas com esta vertente da literatura pessoana. Fazia todo o sentido, por esta razão, contar com ambas. Ali à minha esquerda, no caso da minha orientação, tenho a Sofia Vitória, e à minha direita, a Patrícia Lopes, devidamente assinalada já na legendagem do nosso oráculo. Dou-vos as boas-vindas e volto a celebrar este vosso abraço atlântico. E começava, talvez, pela Patrícia Lopes, no sentido de esclarecer o porquê, no fim de contas. O espetáculo e o disco estavam feitos e quase que diria prontos para lançar, isto no caso do Femenino em Pessoa, mas, à última da hora, entre muitas aspas, como dizemos em Portugal, depois de ter entrado em contato com a Sofia Vitória, a Patrícia não resistiu a modificar um pouco o alinhamento para incluir esta parceria portuguesa. Por que é que se pôs, ou se decidiu, a fazer esta alteração? Eu conheci o trabalho da Vitória no início do ano 2017. Eu gravei o disco em... Eu finalizei ele em agosto de 2017. E eu conheci, através do diretor de Caldas da Rainha, do Festival de Jazz de Caldas da Rainha, que eu toquei em Caldas. E ele, logo depois que a gente já tinha acertado, que a gente já estava em contato, ele falou, olha, escuta o trabalho dessa cantora, que ela também tem um trabalho sobre o Fernando Pessoa. E aí eu ouvi e eu fiquei encantada. Achei impressionante a qualidade do trabalho, a qualidade da voz e de toda a sensibilidade da Sofia. E aí eu comecei a escrever para ela, pedindo para ela participar do meu trabalho. E assim a gente foi conversando. E aí, em julho, ela esteve no Brasil, que ela também tem um trabalho sobre um espetáculo que ela participa do Poema Bar, que é sobre poesias do Vinícius de Moraes e do Fernando Pessoa, com o João Vasco e com o Alexandre Borges e a neta do Vinícius de Moraes. Então, ela foi para o Brasil para apresentar esse espetáculo. E aí ela falou, eu vou ter três dias livres. E aí, eu estava até lembrando agora esses dias. Aí, nesses três dias, a gente ensaiou. A gente ensaiou. No dia seguinte, a gente tocou no Jazz B, que é uma casa que eu gosto muito lá em São Paulo, uma casa de jazz. E aí, no dia seguinte, a gente gravou. A gente entrou em estúdio e gravamos as duas músicas que ela participa, que é Se Não Amar-se Tanto e Já Não Sei Andar Só Pelos Caminhos, que é a poesia recitada, que é belíssima, como ela recita. E aí foi isso. E, assim, foi realmente um presente. Eu me sinto privilegiada de ter a participação da Sofia. Esse trabalho é um trabalho de música brasileira, mas sobre a literatura portuguesa. Então, era realmente... Fazia todo sentido ter a participação. Já vamos ao projeto em si, porque vale a pena falar da essência do que é isto do feminino em pessoa. Até porque eu vos tenho ambas aqui comigo. Mas, enfim, o convite e a abordagem da Patrícia à Sofia Vitória para participar na versão CD do projeto Feminino em Pessoa vem desta perla que tenho nas mãos. Um CD, como vos dizia, este Echoes foi, com substanciação, da primeira vez que um artista português se dedicou a fundo e 100% à poesia inglesa. Um projeto que a Sofia foi acalentando, primeiro, naquela longa e solitária estrada da seleção dos poemas, provavelmente até sem ter a exata noção de que a dimensão da poesia e da literatura inglesa em Fernando Pessoa era tão gigantesca como a veio a encontrar, não é verdade, Sofia? Sim, na realidade não tinha noção nenhuma do que é que iria encontrar porque, digamos que a ideia precede o meu conhecimento sobre essa parte da obra exatamente porque na altura estava a participar deste espetáculo e numa sequência de uma conversa com a Mariana de Moraes sobre, provavelmente, a necessidade de incluirmos outros poemas e comecei a fazer alguma pesquisa na altura na internet e com uma série de informação com que me fui deparando surgiu essa ideia e a partir daí foi tentar perceber como é que eu poderia materializar, digamos assim. A materialização e talvez arriscando substituir-me um pouco à Sofia na parte que não é da sua experiência direta ou que não interessará tanto aos nossos ouvintes resumidamente posso dizer que depois da determinada esta aventura de investigação a Sofia além das suas próprias composições portanto da partitura música que criou para a poesia inglesa de Fernando Pessoa foi fazer uma coisa como há muito não se via quando o Ecos saiu ir à procura de uma série de grandes compositores e compositoras já bem firmes no panteão no panteão nacional para musicarem musicarem os poemas que a Sofia tinha então escolhido eu presumo que o coração ainda guarde de cor quem são esses compositores e compositoras pode-nos dizer além da sua própria composição e da sua voz quem são os talentos que estão guardados neste Ecos eu vou dizer por ordem não quero esquecer-me de ninguém João Paulo Esteves da Silva Joana Espadinha José Peixoto Luís Figueiredo João Asselberg Mário Leginha António Zambujo Paula Sousa José Mário Branco Amélia Muge Daniel Bernardes e a do Mundo Ora uma constelação de gente ou famosa ou brilhante ou as duas coisas em conjunto Sim A bandeira da responsabilidade Sim exatamente duas vezes foi pesada património de Fernando Pessoa e composições desta gente tanta e tão boa Sim em primeiro lugar senti exatamente isso uma enorme responsabilidade portanto a partir do momento em que senti que queria fazer este disco a minha missão era fazê-lo o melhor possível dentro daquilo que estava ao meu dispor no momento e portanto eu sentia que não seria capaz de o fazer sozinha de todo e tentei de facto reunir aqui um conjunto de compositores que para mim são compositores de enorme relevância mas sobretudo são compositores que me tocam e isso também era o mais importante não é? E que achei que poderiam compreender esta obra compreender este universo compreender a dimensão universal de pessoa ir um bocadinho para além da dimensão poética na língua portuguesa e portanto acabou por ser este o conjunto que ficou no final embora eu tenha convidado no início mais de duas ou três pessoas que entretanto uma delas até chegou a experimentar enfim são aquelas coisas que às vezes dão ou não sim claro estamos a falar de processos artísticos são muito individuais e acabou por ser este o resultado desses encontros e ao mesmo tempo com uma certa uma certa estranheza temos casos muito ligados à música popular de raiz mais tradicional e é fora muito fora da caixa como Fernando Pessoa de certa maneira ver nomes como Amélia Muge ou José Mário Branco a criarem som digamos assim a criarem canção para um poema em inglês eles que toda a vida foram tão portugueses e tão da Portugalidade sim no entanto pelo simples facto de ser pessoa já havia um contacto prévio nomeadamente Amélia Muge já tinha esta canção preparada portanto já tinha passado por esta obra toda em inglês já tinha passado pela obra escrita também em francês portanto já havia esse conhecimento outros computadores ainda não tinham conhecimento sequer de que pessoa havia escrito em inglês portanto houve as reações foram muito diferentes a cada encontro com cada compositor foram reações muito diferentes e o processo também naturalmente foi diferente alguns escolheram o poema outros preferiram que eu escolhesse enfim dentro de um de um leque mais vasto que eu que eu havia preparado mas no início por exemplo com o José Peixoto eu entreguei mesmo um dos livros da poesia de Alexander Search e o Peixoto teve a oportunidade de escolher qualquer um por ser o primeiro e eu acho que isso é o mais interessante também deste processo é ver essa essa liberdade de cada um a possibilidade de haver um um encontro que é que é o meu encontro com a obra mas também é o encontro de cada compositor portanto não foi uma encomenda digamos assim fechada mas foi um processo que resultou de um diálogo também Fantástico e a propósito de escolhas as escolhas da Sofia e dos compositores que convidou para este projeto Ecos o projeto da Patrícia e o CD em particular porque era preciso condensar e determinar ou decidir sobre um certo e determinado número de faixas e canções também a obrigou a fazer uma escolha no caso da Patrícia enquanto a Sofia Vitória tinha o universo inteiro quase da produção inglesa a Patrícia Lopes colocou a si própria uma baliza temática o feminino em pessoa não os poemas femininos ou sobre o tema feminino mas uma coisa muito mais vasta o conceito do feminino da feminilidade em pessoa que acabou por nortear as suas composições porque é que decidiu ir por aqui é uma avenida de facto não explorada mas foi consciente ou acabou por aparecer-lhe com o caminho criativo a ideia a ideia me surgiu eu já eu queria falar sobre alguma coisa que fosse minha que eu tivesse propriedade para falar e o feminino é uma coisa que eu conheço ou que eu acho que eu conheço isso foi muito importante porque isso é uma busca pessoal minha isso é uma busca pessoal minha já de muito tempo eu vivo num meio essencialmente masculino que é o meio da composição apesar da arte ser feminina e isso foi foi isso foi um desejo meu de falar sobre uma coisa que eu tivesse propriedade para falar que fizesse parte do meu universo e foi espetacular porque o pessoa tem essas múltiplas vozes há uma coisa curiosa em todo o processo do feminino em pessoa é nós encontrarmos uma série de faces desde o ortónimo ao Fernando Pessoa ele mesmo até aos heterónimos mas houve um pobre coitado que ficou de fora a poesia de Álvaro de Campos não se vê no feminino em pessoa não encontrou nada que fosse mais para este para este canto do seu processo criativo no senhor engenheiro da vida pois isso não foi assim uma escolha raciocinada eu simplesmente não encontrei o elo desse tema nas poesias do Álvaro de Campos esse elo do feminino nas poesias dele o que é perfeitamente o que é perfeitamente legítimo bem mais sem dúvida por exemplo além do Fernando Pessoa o ortónimo e até do Ricardo Reis numa perspetiva platónica se quiséssemos um cantinho onde a voz da Sofia Vitória veio a encontrar também eco neste álbum no feminino em pessoa encontrámo-la não a cantar mas ainda assim a dar toda a sua expressão vocal e interpretativa e antes de seguirmos a conversa eu queria partilhar também esta faixa uma vez mais convosco e com o nosso auditório e de Alberto Caeiro este já não sei andar só pelos caminhos aliás numa fase em que Fernando Pessoa determinou na vida do mestre Alberto Caeiro que ele andaria afetado e adoentado por essa doença que se chama amor já não sei andar só pelos caminhos o amor é uma companhia já não sei andar só pelos caminhos porque já não posso andar só um pensamento visível faz-me andar mais depressa pressa e ver menos e ao mesmo tempo gostar bem de ir vendo tudo mesmo a ausência dela é uma coisa que está comigo e eu gosto tanto dela tanto que não sei como a desejar se a não vejo imagino-a e sou forte como as árvores altas mas se a vejo tremo não sei não sei o que é feito do que sinto na ausência dela todo eu sou qualquer força que me abandona toda a realidade olha para mim como um girassol como um girassol com a cara dela mãe mais património de Fernando Pessoa este de Alberto Caeiro no feminino em Pessoa o CD que estamos a explorar nesta hora um dos uma criação de Patrícia Lopes com a colaboração especial de Sofia Vitória mais um abraço atlântico em termos de música construída por sobre património literário de Fernando de Fernando Pessoa estamos por sobre o sinal horário de mais uma nova hora por razões que já explicámos que passaram por estendermos um pouco o tema com o professor José Barreto o convidado da hora anterior e depois uma pane absolutamente inesperada e muito generalizada no Facebook pelo menos aqui na zona de Lisboa e Val do Tejo estamos com esta pequena decalagem a entrar em mais uma hora e naturalmente que em vez de ficarmos em branco vamos continuar um pouco mais a conversa com as nossas convidadas para falar de Fernando Pessoa e do seu trabalho musical sobre o espólio literário pessoano em termos de opinião se quiséssemos quase fazer uma sondagem não é possível digo eu consumir os meses de produção de criação de composição de relações de investimento pessoal financeiro um projeto neste caso no caso de ambas ligado a Fernando Pessoa sem que haja pelo menos uma componente de paixão num certo e determinado nível para responderem à vez qual será o vosso nível de paixão os nossos rinsos dizem tudo o legado de Fernando de Pessoa é um bocadinho é mas portanto pressuponho que sejam duas mulheres e duas artistas muito apaixonadas muito apaixonadas pelo legado e pela obra e pela obra Pessoanas eu lembro uma das eu vi várias vezes o espetáculo da Sofia o poema bar e eu lembro lá no Brasil né e que é sobre Vinícius Moraes e Fernando Pessoa eu me lembro uma vez que a gente foi jantar fora depois e a Sofia estava com um livro novo dos poemas do Pessoa e ela estava lendo e depois eu também queria ler também a gente estava lendo depois do espetáculo com muito interesse muita paixão mesmo há uma perspetiva que também me fez convidar-vos além da da cumplicidade artística óbvia as experiências cruzadas que ambas que ambas têm no caso da Sofia as repetidas incursões uma portuguesa as repetidas incursões artísticas em território brasileiro sobre património de Fernando Pessoa e no caso da Patrícia uma brasileira com repetidas incursões em território português com património de Pessoa portanto já tiveram ocasião de ver até pela reação dos públicos que é tão genuína diferenças se é que as há ou como é que as sentiram entre os públicos de cada um dos países de nascimento de ambas em relação ao país que visitaram ou seja Sofia em relação à experiência do público português com Pessoa e do público brasileiro Patrícia do público brasileiro e do português com Pessoa notam diferenças de vulto? Eu noto Sim Quais? Eu na realidade não tive a oportunidade de apresentar este trabalho o Ecos no Brasil chegou a haver um convite mas enfim por circunstâncias várias não se concretizou portanto a experiência que tenho é apenas com o Poema Bar mas falo um bocadinho também da minha experiência porque também já tinha apresentado lá um outro trabalho meu que também apresentei aqui em Portugal portanto já há um conjunto de experiências que me fazem sentir que realmente há um um aquecer um aquecimento da sala há uma temperatura que é de facto diferente e tem a ver com com um sentir que é diferente naturalmente diferente o Brasil eu sinto assim eu acho que talvez mesmo mesmo pelo facto de ser um país tão imenso mesmo geograficamente eu penso que o povo se expande mais há essa noção mesmo de espaço de que é possível ir temos tudo isto para percorrer em Portugal a coisa é toda um pouco mais contida portanto mesmo a manifestação do carinho que o público sente não quer dizer que não tenha sentido intensamente mas a manifestação daquilo que sentiu é um pouquinho mais mais fechada no caso de Portugal e um pouquinho mais mais aberta no caso do Brasil essa é a minha experiência ora ora e no caso da Patrícia concordaria eu fiquei até emocionada eu sabia falar sinto o mesmo é sim o que eu sinto assim que no Brasil o sim além da gente ter essa questão da de ser um país tropical né de ser e também de ser um país tão grande né as manifestações são 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 menos contidas né o Fernando Pessoa tem pelo pouco que eu percebi né tem o Fernando Pessoa é adorado no Brasil é adorado é venerado é e eu sinto que é um pouco diferente também talvez também por ele ser estrangeiro né eu acho que existe uma sempre uma valorização do que é do que é de fora em todos em todas as situações né então é e e no meu caso que eu acho que também pode ser também de outros brasileiros né é o meu avô era português assim como eu acho que todos os brasileiros que eu conheço tem um avô português né então é eu tenho essa lembrança muito doce do meu avô né e e minha mãe é recitava poemas do Pessoa né então tem uma coisa da saudade da saudade da da eu não eu não sei muito traduzir isso em palavras sim 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 daí as composições e as próprias canções é é é é isso que eu sinto aqui é um pouco mais contido não que seja menos mas é mais contido adorei a explicação da Sofia e há vazos comunicantes também entre sensibilidades às vezes umas artísticas outras pessoais no ADN a Patrícia estava a ouvir a Patrícia a falar-me dos antepassados portugueses e no caso da Sofia não sei se existem antepassados brasileiros mas sei que no percurso profissional existe em termos discográficos um antepassado brasileiro aliás felizmente e com honra de todos penso eu ou quase e os outros do quase não interessam nada um disco com canções de Chico Parque porquê? e numa fase tão inicial da sua carreira já quando eu digo que este disco que estamos hoje aqui a falar partiu de uma ideia significa que há coisas que nem nós próprios percebemos porque é que fazemos se calhar mais tarde vamos tentar analisar um bocadinho como num sonho porque é que eu sonhei aquilo mas o que é facto é que as coisas acontecem primeiro é da ordem do inconsciente e tal como o nome indica inconsciente é inconsciente não é consciente o disco em brasileiro tem uma carga foi o meu primeiro disco foi gravado só com canções do Chico Buarque com a temática do feminino em Chico Buarque e foi gravado em português do Brasil sei isso é fácil de entender tive em casa a felicidade de ouvir ao longo dos meus anos de infância muita música brasileira nomeadamente de Chico Buarque coisas que o meu pai gostava de ouvir e portanto isso ficou sei que uma das ligações ao meu pai nós cantávamos muito uma canção brasileira aos dois então às vezes há estas estas coisas que são muito de ordem do afetivo e que nós não conseguimos explicar sabemos que aquilo nos leva para uma dimensão que para nós é muito especial e eu inicialmente tinha a ideia de fazer o meu primeiro disco com uma outra temática o que acontece é que de repente dei por mim a perceber que havia uma outra cantora que estava a fazer um disco com essa temática e portanto isso caiu por terra não é? e na altura eu já estava a cantar estas canções com o pianista Luís Figueiredo nós já nos tínhamos encontrado precisamente a propósito desse disco que haveria de surgir e eu tinha inclusive na altura tinha-lhe encomendado uma canção isso acabou por não ir para a frente mas decidimos fazer esse disco que não é do ponto de vista racional parece não fazer sentido quer dizer não é por isso eu costumo dizer que eu não quero uma carreira porque não me interessa de facto corresponder a uma ideia qualquer de um percurso sim curioso que tem que ser eu acho que a ideia da coerência que é uma ideia que se pretende que esteja associada a uma ideia de carreira tem algo que eu acho que é maravilhoso mas para mim no meu caso pessoal não faz qualquer sentido eu gosto mesmo de me sentir livre gosto de amanhã se quiser poder fazer um trabalho que nada tem a ver com o que eu já fiz e posso dizer que é o que irá acontecer porque as coisas surgem de um lugar que não é da ordem do racional e eu acho que a vida artística deve nos permitir exatamente isso portanto se se de repente eu quiser condicionar as coisas eu não vou sentir que estou que estou a viver tudo aquilo que eu poderia viver optando por viver da forma que eu escolhi então já que é para viver uma vida de paixões com tudo o que isso significa que nem sempre é seguro e é fácil e então que seja para correr todos os riscos possíveis e para fazer todas as viagens possíveis talvez de preferência sempre com um cantinho da alma por lugares onde encontremos um conforto não direi sequer especificamente da mãe mas pelo menos um conforto maternal e é por aí que vamos fazer uma pausa na conversa a propósito e saído do Ecos da nossa convidada Sofia Vitória vamos ouvir a composição de Mário Lajinha para um poema inglês de Fernando Pessoa o celebrado Mother não vamos ouvir coisas do direto não vamos ouvir pelo menos pelo menos para já vamos só e eu nem nem reparei aqui na enfim na necessidade de enfim de desocupar também outras outras vias não vou dizer criativas mas estes enfim estes imprevistos acontecem acontecem sempre no caso do direto e como bem sabemos que os nossos ouvintes e espectadores têm sempre uma boa dose de paciência vamos fazer aqui a mudança de um prato de CD para o outro e depois de todo o tempo que eu gastei para uma introdução poética ao elemento do conforto maternal termos acabado por tudo isto e até chegarmos a uma suadela portanto este leitor de CDs vai levar um grande castigo no final desta maratona mas agora sim vamos à procura deste Mother de Mário Leginha para a voz de Sofia Vitória Mário 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 Amém. 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 O que é a pátria? A vossa pátria é a língua portuguesa ou é outra coisa qualquer? começa é empurrar é empurrar as dificuldades não sei talvez seja eu sei que a minha pátria também é a língua portuguesa eu lembro-me de ter uma sensação muito forte a esse nível na Holanda há uns anos acho que foi a vez em que eu mais senti que era portuguesa seja lá o que isso for mas essa dimensão de portugalidade em mim foi a vez em que eu mais senti isso que mais fez sentido e lembro-me na altura de pensar que tinha muita vontade de cantar em português e de me expressar em português exclusivamente em português mas isso é ali depois há outras situações em que não tenho essa necessidade nem sinto isso por isso às vezes acho que é um pouquinho difícil dizer o que é que nós somos realmente há aquilo que nós somos agora mas também há aquilo que nós temos agora dentro de nós que é um pouco daquilo que é o nosso passado provavelmente também há dentro de nós um pouco daquilo que já é o nosso futuro e isso passa por uma série de línguas e por uma série de lugares e por uma série de pessoas para mim é um pouquinho difícil traçar uma fronteira definida mas que há obviamente qualquer coisa que é totalmente português mas eu já nem sei muito bem o que é que isso é depois também há uma questão que para mim se torna se torna muito forte que é o facto de eu ter nascido e crescido em Setúbal que é uma uma cidade que não tem propriamente uma cultura musical totalmente definida Sim, sim, sim como outras cidades do nosso país eu acho que isso também desde cedo para mim me fez sentir que eu não tenho propriamente um lugar fixo e então pelo facto de na minha casa haver muitas músicas diferentes que também incluem obviamente uma grande porcentagem de música portuguesa mas não só fez-me sentir que eu sou um pouquinho disso tudo então acho que cada um é um universo muito próprio realmente sei lá há encontros digamos assim que eu tenho com outros portugueses onde eu não sinto que pelo facto de sermos portugueses temos mais em comum do que com outra pessoa que não seja portuguesa não é? Há pessoas que não são portuguesas e eu sinto que o encontro é mais profundo portanto não sei não consigo de facto ter uma resposta completamente fechada sobre esse assunto Sim, sim, sim e no caso da Patrícia agora que já teve tempo para refletir a minha estratégia a sua pátria é a língua portuguesa ou é mais que isso? Eu não eu não nasci no Brasil eu sou multi-rooted a definição acho que eu posso realmente dizer isso que eu sou multi-rooted eu nasci na Inglaterra e vivi lá depois eu vivi no Japão eu estudei em escola internacional e fui para o Brasil com 12 anos depois continuei viajando morei no Brasil em várias cidades diferentes e eu lembro da preocupação dos meus pais com a pátria a preocupação que eles tinham em eu ter uma identidade nacional então eu tenho hoje essa busca pela minha identidade nacional então o que eles faziam era manter sempre a língua portuguesa em casa eles falavam português apesar eu eu e minha irmã a gente falava em inglês a gente falava misturado inglês e português misturado mas eles mantiveram firme que foi excelente isso e muita música brasileira muita música popular brasileira MPB brasileira e isso foi espetacular porque eu a minha conexão com o Brasil era traduzido na música então eu eu fui criança na década de 70 e é um período riquíssimo né Milton Nascimento Ivan Lins Tom Jobim Chico Buarque então essa é a minha identidade nacional é e e a questão da língua eu tenho isso com o inglês e com o português eu tenho as duas coisas eu vivi durante muitos anos com um conflito qual é a minha língua mãe? Sim, sim, sim é português ou é inglês? O mesmo conflito que curiosamente e ainda por cima no caso da Patrícia vivido na carne não é? no caso da da Sofia vivido na criação de um álbum o mesmo a mesma duplicidade se quisermos que Fernando Pessoa experimentou não é? desenraizado de Portugal com sete anos para passar dez anos a viver na África em território sul-africano e a ter de comunicar e a estudar e a expressar-se em inglês com o mundo em geral que o rodeava e tendo o português só em casa portanto com com duas pátrias se calhar dentro dentro dele então o que eu decidi para mim o que eu decidi para ficar em paz qual que é minha língua mãe se é inglês ou português o que eu decidi depois eu li muito sobre isso sobre crianças que foram criadas na mesma situação que eu em vários mundos diferentes é que eu não tenho um sistema de línguas inteiro formado sim eu não tenho um inteiro eu tenho em português e tenho em inglês então tem coisas que eu prefiro em inglês quando eu aprendo uma língua estrangeira eu preciso ter um dicionário em inglês para aquela tradução então se eu vou aprender alemão eu tenho que ter um dicionário em inglês alemão então tudo que eu leio eu leio e compreendo melhor se eu ler em inglês agora para falar eu me expresso melhor a expressão mesmo do coração vem em português vem em português curioso então é isso é a busca da identidade nacional que eu posso traduzir na música eu acho que a música ela vem antes da fala sim a arte ela vem antes da fala ela vem antes da fala eu sinto isso claramente e eu percebo eu fico muito orgulhosa que o que eu faço é música brasileira eu faço música brasileira é uma coisa eu já vi eu toquei com o Horá de Thalmo que é saxofonista norte-americano e ele falou Patrícia o que você faz é música brasileira isso é é evidente se percebe e eu fico e isso e com isso eu já fico muito contente já fico muito feliz acho que meus pais conseguiram que eu tivesse uma identidade nacional ótimo é isso há um caso muito particular saltando agora para os territórios da Sofia que já na altura me espantou e ainda hoje me continua a espantar não é não é o caso de não haver uma carreira internacional ou seja lá o que for mas o nome que eu menos esperaria a musicar para a Sofia um poema inglês de Fernando Pessoa é sem dúvida o nosso José Mário Branco tão ligado à essência da Portugalidade em especial do pós 25 de Abril e dos tempos da resistência parece que imaginá-lo até cantar em inglês seria seria quase uma coisa de impossível e é muito muito interessante ver o que é que este homem que sempre esteve no trilho da música de intervenção e da música popular dita e cantada em português foi fazer para os territórios ingleses de Pessoa e para a voz da Sofia vamos ficar por agora com esta composição então do José Mário Branco para o álbum o álbum Echoes neste caso a faixa Here and There Mário Branco 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 But hope is mine Thy mind I see To hope's doth bend I am my land Endowing thine We suffer both Our griefs entwined Here is the same as there My friend Um universo completamente inesperado quando pensamos em José Mário Branco, Sofia. O que é que sentiu quando ele lhe apresentou esta solução, tão radicalmente diferente de tudo o que estamos habituados a vê-lo fazer? Fiquei felicíssima, obviamente. Estava aqui a partilhar que o José Peixoto, acho que posso dizer, me disse que o José Mário Branco não tem medo da música. E, de facto, é isso. Eu acho que quanto mais nós nos permitimos entrar no universo artístico, seja em que área for, sem medo, simplesmente como expressão daquilo que queremos expressar, exprimir, tudo é possível. A língua pode ser entendida, não é? Se nós estabelecemos um paralelo, por exemplo, com a pintura. Eu posso decidir pintar com guache, com lápis de cera, com carvão. A língua é uma dessas possibilidades. Eu opto por escolher esta ferramenta e isso leva-me para um caminho diferente. Porque este disco poderia estar cantado em português, digamos, com estes arranjos, vamos supor que estes poemas eram em português, ou que eram traduções destes poemas para português. Com estes arranjos, seguramente não seria o mesmo disco. Seria um outro disco. Porque a própria língua vai nos conduzir numa direção muito própria. Cada língua nos leva para sítios diferentes, para possibilidades diferentes. E eu acho que isso é maravilhoso. Perceber que optar por esta ferramenta já nos permite criar uma outra coisa. O José Mário Branco, precisamente, fala de uma questão muito importante, que é a relação da estrutura e do conteúdo. Quando ele diz que a forma, são estas as palavras do José Mário Branco, a forma já é o conteúdo. Não é? Portanto, se nós optamos por determinada forma, nós já estamos a definir o conteúdo. As coisas estão sempre juntas, não há forma de as separar. E para mim isto é que é fascinante, é perceber que tudo é possível. E poder utilizar a música, como eu poderia ter utilizado uma outra área artística, mas poder utilizar a música para exprimir o que quer que seja. Porque eu acho que nós estamos hoje a celebrar Fernando Pessoa. E se há coisa que ele nos deixou foi essa possibilidade de sermos o mais livres possível de todos os constrangimentos. São constrangimentos internos, não é? Somos nós que nos aprisionamos na nossa mente e podermos... Ele tinha uma coisa que eu acho que é fascinante e a Patrícia, enquanto compositora, compreende isto profundamente, que é uma capacidade de uma qualidade de escuta. Não é? Não é só capacidade de escuta, mas uma qualidade de escuta. De tudo o que estava à volta. E era um canal completamente livre. Livre. E só... Essa liberdade só é possível, não é? Esse canal só é possível existir se realmente não há preconceitos. Se... Ok, é isto? É isto. É aquilo? É aquilo. O que for, nós deixamos que seja. E, de facto, houve dentro dele, às vezes, esta luta de estou louco, sou gênio... Sim, 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 sim. A isto andava aqui... Ah! Não foi nada fácil... Entre o gênio e a loucura, aliás, com muitos escritos sobre o tema. Por falar em tema, o nosso tempo, entretanto, esgotou-se, eu já ficaria satisfeito quase com esta última parte das reflexões que a Sofia aqui nos trouxe, mas vou, uma vez mais, aproveitar que estão juntas para saber agora. Presumo que sempre que houver uma oportunidade nacional, vamos outra vez ver-vos em palco, eventualmente até em estúdio, mas, para já, no campo de pessoa e com estes dois projetos que não deixam de ser solo, apesar do feminino em pessoa contar também com uma participação da Sofia, o que é que... se é que estão a pensar fazer alguma coisa com estes dois projetos, os vossos projetos, portanto, o feminino em pessoa da Patrícia Lopes e o Echoes, as canções inglesas de Fernando Pessoa, agora para os próximos tempos. Vamos ter-se aí algumas novidades em termos de espetáculos, de atuações, de projetos, com este material ou com outro material de Fernando Pessoa? Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando para isso. Mas ainda é quase que... Temos algumas coisas ainda que vão se confirmar. Sim, 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 sim. É, e aqui em Portugal. Ora, ora, ora. O feminino em pessoa com a participação da Sofia. E o Echoes? Eu não estou trabalhando para isso, confesso, Ricardo. Enfim. Porque, convém dizer, eu não o trouxe também por motivos óbvios, porque não tinha que ver com o nosso alinhamento, mas depois do Echoes, de que ainda hoje se fala, a Sofia já gravou um álbum completamente diferente, numa direção completamente diferente, o Belo Manto. E agora, há pouco, estava a anunciar que vai fazer outra... Outra curva. Outra curva, não é? Sim. Enfim, isto é um pouquinho difícil, às vezes, para quem está deste lado, porque quando os discos chegam às prateleiras, nós já os tivemos a trabalhar durante muito tempo. E, na realidade, às vezes é um pouquinho difícil acompanhar. Ou seja, o bebê nasce, ok, vai à vida dele. A pessoa tem, o público tem muito a tendência, e eu, por acaso, enquanto autor de livros, não tenho muito essa percepção, mas é verdade que sou capaz de perceber. É tanto tempo, às vezes, com um projeto, que é preciso ter condições para lhe pôr hastas na fogueira, ou então, nós dizemos, pronto, agora vai à tua vida, não é? Exato. Foi um pouquinho aquilo que aconteceu. Por razões de ordem prática, o momento, digamos assim, de explorar mais ao vivo este disco, acho que acalmou, e surgiu, na altura, o convite do José Peixoto para gravar o Bel Manto. Sim, sim, sim. E, entretanto, eu próprio também tenho coisas que quero trazer à luz do dia, e neste momento, esse é o meu foco, porque sinto que essas coisas querem nascer agora, e estou a dar, de facto, estou a dar primazia a isso, mas o que não significa que não quero voltar a apresentar este disco, gostava muito de o fazer, mas neste momento em concreto, preciso mesmo de... De certas e determinadas condições. Sim, sim, sim. Espero muito em breve poder fazê-lo, porque foi um disco que me deu imenso prazer, todo o processo, e acho que é um disco que traz aqui um conjunto de, quer dizer, às vezes é um pouquinho difícil falarmos do nosso próprio trabalho, mas, de facto, traz um conjunto de compositores e um conjunto de poemas que, se nós nos pudermos aprofundar neles, são realmente transformadores, esta música e esta poesia. Para terminar, e mais uma vez uma pergunta com sentido em direcção a ambas, se tivessem de definir-se, Fernando Pessoa, numa palavra só, que palavra seria essa? Paixão. Liberdade. Paixão e liberdade. Certíssimo, certíssimo. Plenamente de acordo, tanto com uma como com outra. Patrícia Lopes, Sofia Vitória, muito, muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Com as desculpas a ambas e também aos nossos ouvintes e espectadores por termos falhado um bocadinho a mecânica da hora, mas, daqui a pouco, voltamos à regularidade temporal da emissão, com outro dos momentos de emoções na nossa maratona. Vamos fazer uma homenagem à Ana Maria Freitas, falecida este ano, que nos deixou um fabuloso legado de investigação pessoana e de livros sobre áreas muito específicas. Vamos contar com as professoras Manuela Parreira da Silva e Luísa Medeiros para esta homenagem à Ana Maria Freitas. Mas a Patrícia ainda queria acrescentar. Sim, eu queria agradecer o convite. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Olha, e eu queria também te dar os parabéns. É admirável a sua dedicação ao trabalho do Fernando Pessoa. Essa segunda maratona, 12 horas. Agora é. Olha, incrível. É admirável mesmo a sua dedicação à obra do Pessoa. É admirável. Não custa nada quando, de facto, e vocês sabem isso, têm de saber, porque todo artista, todo profissional em qualquer área tem altos e baixos e nós só conseguimos ir à frente, ir adiante, às vezes, com uma dose muito grande de paixão, porque senão deixá-me-nos cair, e é muito fácil, às vezes, deixar-me-nos cair. Com o Fernando Pessoa eu não tenho caído, portanto, 12 horas a divulgar a sua vida e obra e os efeitos do seu legado com convidados tão fascinantes quanto a vós, não custa nada. É apenas e só um prazer. Despeço-me com um grande beijinho. Muito obrigada. Já nos cumprimentamos. Muito obrigada. A propósito do vosso abraço atlântico no projeto e nos espetáculos ao vivo, vou agora para outro abraço, este europeu, entre dois países tão antigos e um nome que sei que a Sofia bem conhece, Amélia Muge, no seu álbum Arquipélagos, com a colaboração de grandes, grandes músicos e compositores gregos, a revisitar o seu património que já tinha Amélia Muge construído com base na poesia pessoana. E depois, para completar o resto da hora, vem aí Tabacaria, numa voz única. Até já. E depois, para completar o seu património que já tinha Amélia Muge, no seu álbum Arquipélagos,